Música Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir ao Gilgamesh Fate Gilgamesh do Fate O Rei dos Heróis, Crono Rap 16, produção do Thunder, é, eu não conheço o canal, nenhum anime, nenhum personagem então vamos conhecer os três o básico dos três a guitarra deve ser mais agressivo eu retorno a porta milenca, a Babilônia cair não foi o meu grande final invocado pra lutar na guerra do Santo Graal, não entenda errado, eu não sou o Cé você é apenas ferramenta, conseguir o que quero, não tem direito a ter pedido mas nada além disso não sou seu amigo, te deu o tesouro do mundo que eu ainda não conquistei, é porque eu vou conquistar invadindo a minha casa, assassino você não dá conta, mesmo que sejam centenas, eu posso te ver na sombra eu não posso amigos, nem mestres só aliado, do saca você morreu porque é fraco eu não posso te ver na sombra eu não posso te ver na sombra eu não posso te ver na sombra vocês são reis, mas não são como eu seu poder pode ser forte mas nunca mais forte que o meu todos sabem que o arqueiro é quem domina a guerra o portão da Babilônia se abre na minha vontade frente em minha habilidade sua vida se interna pra sermos como você não é triste minha piedade o meu fantasma nobre te corrói magia que até o mundo destrói amém 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 meme amém amém Eu te avisei desde o princípio O seu poder funcionou deles Mas não quer dizer que funciona comigo Que a outra vem em mim e seu rei caído Seu orgulho é algo nobre Jamais deixe que ele seja destruído Só resta um contra mim Pra que tudo acabe A batalha final, arqueiro contra sábio Eu consegui sobreviver Graças ao santo graal Lutando em tua guerra Pra conseguir o que eu quero, afinal Arqueiro, você não é digno De estar entre nós Você é um Valserói Esse é teu ultimato Esse das levadas que você tem na sua mão São todos valdou Toda a coragem que você tem Você tem o seu maraná Vejo o portão da Babilônia Todos são em mim O arqueiro é que dominar a guerra O portão da Babilônia se abre na minha vontade Sente minha habilidade Sua vida se encerra Pra sermos como você não existe Minha piedade O meu fantasma Nobre te corrói Magia que até o mundo destrói Pela minha ganância Meu império se constrói Eu sou o Gilgamesh O rei dos heróis Caramba, interessante Eu gostei do canal dele As músicas são A qualidade é muito boa Eu gostei do personagem Assim Não que eu gostaria dele Mas no anime Deve ser legal ver O anime deve ser bom também Parece ser muito bom Interessante Eu gostei muito Ver o beat E aí parece que a história dele é bem Ele parece tipo um vilãozinho Não sei Quer dizer vilão ou não Ele é o rei dos heróis Mas ele parece ser um pouco Do mal Não sei por que Mas Deixei em aberto Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal E deixar o like O link do vídeo original Está na descrição Então muito obrigado E até a próxima Tchau